Uma moedinha, um dinheirinho, por favor. Me ajuda, por favor, uma moedinha. O que você pensa que você tá fazendo? Uma moedinha, um trocadinho, por favor, gente. Uma moedinha, eu não sei hoje. Dinheirinho, por favor. Um dinheirinho, por favor. Um dinheirinho, por favor. Um dinheirinho, por favor. Um dinheirinho, por favor. Uma moedinha, por favor. Moça, uma moedinha, por favor. Vocês querem um dinheirinho? Sim! Então eu vou dar o dinheiro pra vocês. Toma. Você merece. Você é muito bonita. Aproveite bem esse dinheiro. Muito obrigada, senhora. Eu não posso acreditar que ela te deu todo esse dinheiro. Sendo que sou eu que estou precisando. Olha só, se contente, viu? Porque eu sou muito bonita. Então, por isso, eu mereço muito mais. E você deveria ser um pouco mais inteligente pra conseguir esse tanto de dinheiro. Uma moedinha. Por favor, moça. Um dinheirinho, uma moedinha. Moça. Que tanto de dinheiro. Ei, moça. Moça. Não vou falar nada. A gente vai ficar com esse tanto de dinheiro. Vai, guarda, hein? Guarda. Não, a gente tem que pegar esse dinheiro, juntar e devolver pra moça lá. Não é pra você dar nada pra ela. O dinheiro dela. Não é nosso. Esse dinheiro todo é nosso. Me dá esse dinheiro aqui. Me dá. Me dá. Eu vou devolver pra ela. Esse dinheiro não é nosso esse dinheiro. Me dá esse dinheiro. É nosso sim. Não é. Moça. Moça. O que você vai fazer? Falta aqui, moça. Senhor. Por favor, você tem que resolver isso pra mim. Urgente. Eu já falei. Moça. 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 Espera. Seu dinheiro caiu. Meu Deus. Nossa, muito obrigado. Se eu nem sei como te agradecer, eu tô indo pra uma reunião muito importante. Eu tô muito distraída. Nossa, eu não sei o que seria de mim se eu tivesse perdido todo esse dinheiro. Não, moça. Que isso. Não precisa nem te agradecer, tá? O dinheiro é seu. Ai, senhor. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que a vida ainda vai te recompensar muito pelo que você fez por mim hoje. Agora eu tenho que ir. Tchau. Isso, moça. Tá bom então, ó. Bom dia pra você, tá? Fiquem com Deus. Você viu o que você fez? Como que você teve a audácia de devolver todo aquele dinheiro? Eu prefiro mil vezes passar dificuldade aqui, ó, pedindo dinheiro na rua do que pegar algo que não é meu. Eu poderia ter virado uma milionária. Agora, por sua culpa, eu não tenho um centavo. Vai, vai. Vai, vai, vai. Uma moedinha, uma moedinha, por favor. Nossa, você é a mais bonita que eu conheci. E me agrada muito estar aqui com você agora. Eu também amo estar aqui com você. Eu te amo, te amo muito. Mas, amorzinho, eu posso te fazer uma pergunta? Pode, fala. Se a sua esposa descobrisse da gente, o que aconteceria? Nada. Porque eu tenho ela na palma da minha mão. Ai, que maravilha. Patroa, tá tudo bem com você? Você parece tão um pouco nervosa. Eu acabei de ver o Eric fazendo uma coisa errada, mas... Ó, a gente precisa ir pra próxima etapa. Você tem certeza? Eu tenho certeza absoluta. Tudo bem. Hum, dois reais. Senhor, senhor, nossa. Vai, vai ver que eu te encontrei. Eu quero muito te ajudar, você tá precisando de um emprego? Se você precisa de um emprego nos procurem. Sim, é lá na minha empresa, se fosse algo. Mas eu não tenho formação. Como que eu vou trabalhar lá? Só vai, seguindo o nome dessa empresa aí, tá bom? Só vai lá. Moça, moça, mas pera aí. Eu não terminei nem a quarta série direito. Olha só o que você fez comigo, sua estúpida. Empregadinha de nada. Olha só, moça, me desculpa. Não foi a minha intenção. E você veio pra entrevista? Mas é claro que eu vim pra entrevista. E agora, como é que eu vou me apresentar desse jeito? Sou inútil. Olha só. Espera só eu pegar esse carro que eu vou te demitir. Pessoal, por favor, me desculpa, tá? Não, não me manda embora. Eu saque seus sapatos. Eu não preciso que você toque em mim com essas suas mãos imundas que você tá aí tocando um pano pra ele baixão. Dá licença. Moça. Moça, moça, bom dia. Tudo bem com você? Tá bem, tá bem. Você vai ir pra entrevista também? É, me disseram pra vir, mas na verdade, assim, eu não tenho um estudo. Eu não sei como é que eu vou participar dessa entrevista. Ah, mas não se preocupa com isso, não. Se eles escolheram você, eu tenho certeza que você vai ser capaz pra executar o trabalho. Tá, mas você sabe me dizer pelo menos qual que é a vaga? Então, eu acredito que exatamente, não sei. Ah, então tá bom. Muito obrigado, tá? Mas e agora? O que que eu faço? Olha só, você entra nessa porta, sobe a escada, lá em cima tem uma sala que tem um monte de gente lá. É lá, pode ir lá. Obrigado, tá bem. Serviço feito. Cheguei, cheguei. Um pouco atrasado meu e eu cheguei pra entrevista. O que que você tá fazendo aí? Levanta daí agora. Eu vou levantar. Pra te mandar embora. Vai embora agora. E com que direito você tá me mandando embora? Hã? Eu tenho entrevista aqui agora, sua faxineirazinha. Com direito que eu sou a dona e eu que vou entrevistar os candidatos. Então, por favor, se retire. O quê? Você é a dona? Olha só, eu posso me explicar, tá? É que eu acabei me estressando porque caiu água no meu pé, né? Aí eu acabei falando aquelas coisas pra você. Ah, é? Olha só, minha querida. Eu sei bem quem você é. Não, mas me dá só uma oportunidade. Olha só, você precisa de mim nessa empresa. Ah, uma pessoa arrogante e sem empatia? Não. Eu não preciso de você na minha empresa. Tá bom. Mas você vai se arrepender de não ter me contratado, viu? Sai da minha frente, seu irmão. Sai! Não dá queria que eu contratasse ela. Vem, você pode vir. Moça, deixa eu te perguntar uma coisa. Era você que tava sentada comigo lá pedindo dinheiro mais cedo? E a faxineira que me atendeu lá embaixo? Sim, sim, sou eu. Mas olha só, tem toda uma história por trás de tudo isso, viu? Olha, moça, eu vou ser sincero, tá? No começo eu não tava entendendo nada. Agora no final parece que tá no começo. Mas eu vou falar pra você a mesma coisa que eu falei pra você lá embaixo, né? Eu não tenho estudo nenhum, eu não sei de nada. Por que caralho que é? Eu tô sem saber. Se for de limpeza, tá ótimo pra mim, tá? Eu consigo fazer. Porque afinal de contas eu não preciso de estudo mesmo, né? Negativo, olha só. Com a sua honestidade de mais cedo em devolver o dinheiro daquela moça. E outra, com a sua humildade de chegar na empresa hoje, dando bom dia, sendo gentil, me cativou. Com o estudo ou sem estudo, eu quero você à frente da minha empresa. Mas eu preciso de uma ajudinha sua antes. Moça, desde que eu não tenha que ler ou escrever nada muito difícil, você tem que me ajudar sim. Estudo, você terá dentro da minha empresa. Mas eu preciso de uma questão que você me ajude com o meu marido. Eu vou te contar. Meu amor, esse dia é todinho pra você. Ai, eu não acredito. Não precisa se preocuparem comigo. Podem continuar, viu? Não, amor. Não tava acontecendo nada demais aqui, não, tá? É, eu só tava organizando algumas coisas que tinha que ir lá no chão. Para, né? Me poupe. Eu tenho provas aqui nesse celular que não tava acontecendo nada demais, né? Não, isso não pode ser verdade, tá? Isso é montagem, amor. Com certeza é só uma mentira. Chega! Eu não quero ouvir mais nada. Eu não quero mais nada com você. Aqui está a papelada do nosso divórcio. Amor, não. Por que você tá tomando essa iniciativa? Ah, eu tomei essa decisão desde ontem. Que eu vi você e a Letícia se agarrando. Outra coisa. Só que eu precisava de uma prova. Pra mostrar pra minha advogada. Sabe por quê? Porque você vai sair desse casamento com a mão na frente ou atrás. Não, não. Você não pode fazer isso comigo, tá? Olha, é... Dona Maiara, foi tudo culpa dele. Eu nunca quis estar ao lado dele. Ele me forçava a fazer essas coisas. Letícia, do que você tá falando, hein? Era você quem vivia me pedindo dinheiro. Dizia que o salário daqui não tava dando. Chega! E você, só uma bisgoia, saia da minha empresa agora. Ah, mas pode deixar que eu vou fazer uma excelente carta de recomendação pra você pra próxima empresa, viu? Não, por favor, não faça isso. Olha, se você não fizer isso, eu saio daqui numa boa, sem dar nenhum trabalho. Ah, mas você vai sair daqui numa boa mesmo. Porque se você não sair daqui caladinha, eu vou chamar o segurança e a empresa inteira vai saber o que você está fazendo com o meu marido. Você quer saber de uma coisa? Você não vale a pena. Esse emprego não vale a pena. E muito menos você. Tchau. Saia. Maiara, por favor, repensa, tá? Olha, eu te amo. Aquilo ali com ela foi só um deslize. Mas você é a mulher que eu amo de verdade. Ah, agora você me ama. Deixa eu te explicar o que você ama. Você ama o meu dinheiro. E você não vai ver a cor dele. Vai embora agora. Ah, você achou a minha segurança. Mas, Maiara, eu te amo. Eu não quero te ver nunca mais. Sai daqui, sai. Sai. Eu não quero te ver nunca mais.